O que é o palestrante? 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 Então, a atividade experimental foi sempre um objeto de trabalho e de reflexão para mim. Então, a gente acabou se preocupando muito, mesmo na época que eu comecei a fazer o doutorado, eu fiz na área de divulgação científica, museus e centros de ciência, e nessa época a gente procurou um referencial teórico que pudesse dar alguma dica para a gente, como é que funciona a aprendizagem, a partir da experimentação, qual é a fundamentação do processo de ensino à aprendizagem na área de experimentação. E acabei conhecendo a teoria de Vygotsky, que de certa forma provocou uma mudança muito radical em mim, que eu não tenho provocado os outros. Ainda é uma teoria mal conhecida, mal explicada, e a gente vai tentar amarrar as duas coisas. Eu pensei também, ali é, ainda faltava aquilo, o endereço, o endereço, eu ainda não tenho uma página, a editora está providenciando, então eu resolvi deixar por conta deles, quando deixar tudo pronto, a gente vai, existia uma arte educacional no site da Ática, em que eu publiquei durante muito tempo alguma coisa, mas depois houve uma mudança geral lá na editora, isso ficou para ser feito de novo, e agora parece que ainda esse ano vai sair uma página para cada autor, ou para os autores que quiserem, e eu botei então aí, mas por enquanto, esse é o e-mail, Gaspar, rouba, segue a faculdade de engenharia de quarentinha e tal, né, Silberto? Bom, eu pensei o seguinte, para falar um pouco sobre a atividade experimental, em fazer um questionamento inicial, uma retrospectiva do que se fez no ensino de física nessa área, porque eu sou, ali, de tudo uma testemunha ocular da história, né, estou há quarenta e tantos anos trabalhando nisso, então tem muito, eu sou pré-quarenta, como já falei, quando me formei, os parques não existiam, e agora existem coisas terríveis, né, e eu acompanhei muitas experiências, né, quando comecei, quando eu estava me formando, ainda se falava em flaneuógrafo, em arrecursos audiovisuais, mais, então eu sou quase um dinossauro, né, e depois, ó, aqui me formei, apareceu a teoria do Skinner e tal, então, de certa forma, eu acho que essa coisa, essa experiência é bom a gente transmitir, mostrar para vocês, para, porque isso ajuda a entender alguns problemas, eu passei por épocas que vocês não passaram, então, houve problemas que vocês não tiveram, nem todos, né, alguns tiveram, outros não, de dificuldade, assim, aqui, orientar a sua prática de formas que foram variando, foram se diferenciando. Então, a questão inicial que eu acho importante é essa pergunta aqui, se todos os professores de física acham a prática experimental essencial para aprendizagem das ciências, porque quase nenhum deles utiliza, isso eu sempre achei uma coisa muito esquizofrênica, né, quando você pergunta para os alunos, o que vocês acham a experimentação? Ah, tem que fazer, né, quando viram um com os professores, né, não, a experimentação é essencial, ah, mas você faz? Não, né, ah, não dá tempo, né, quer dizer, é uma coisa importantíssima, ela tem que ser prioritária, né, e a primeira coisa que o professor abandona, quando ele tem pouco tempo, é a atividade experimental. Ah, né, então todo mundo diz que é essencial, e todo mundo reconhece que não faz, né, parece que vai se pesar o que ele está nisso, né, quer dizer, é a coisa mais importante para ensinar a física, para, sem perguntar para a maioria dos professores, a coisa mais importante é a atividade experimental, e a coisa mais importante ele nunca faz, né, porque tem outras coisas mais importantes, não é um negócio de esquizofrênica, né, então, essa é a questão que a gente tenta responder, né, e depois a gente vai dar uma visão de gotischiana para entender do que se dá. Então, as justificativas profissionais são aquelas, né, de dificuldade estruturada, porque que você não dá, não tem material, não tem equipamento, não tem local, o tempo de aula, etc, etc, né, e outras dificuldades que são menos relatadas, que eu chamei de dificuldades pedagógicas, filosóficas, seriam essas aqui, né, alguns alunos, professores têm dúvidas sobre o que e como fazer, sobre o que e como exigir dos alunos, o que e como abordar, o que e como avaliar, etc, etc, né, Então, muitos professores têm essa dificuldade, o que fazer, o que abordar, como avaliar, o que exigir da atividade experimental. Então, essas dúvidas também são complicadas, mas a grande justificativa é aquela, né, não tem equipamento, não tem tempo, não tem dinheiro, etc, etc. Bom, não tem mais, eu não vou discutir a primeira, porque isso não tem, não tem laboratório, não tem isso, isso não cabe aqui, o que eu quero discutir é a origem daquelas dificuldades iniciais lá, né, dos o que e como. Então, é essa, é o que a gente pode discutir, porque são dificuldades de conceito, de concepção da atividade, experimental, e se você tiver uma concepção da atividade experimental um pouquinho diferente, que é o que eu espero dizer até o final, você vai ter uma, imagino eu, uma outra visão da atividade experimental, talvez, de um lado, alivie os seus remorsos, né, e de outro lado, facilite o serviço de vocês. Bom, então, eu vou fazer um relato histórico, né, que eu vivi, que acompanhei, das dificuldades pedagógicas e filosóficas da atividade experimental. Bom, até a década de 50, na pedagogia em geral, ou, há, havia o predomínio do ensino tradicional, as características do ensino tradicional, que você deve conhecer, mas a gente vai dar um predomínio rápido, né. Ao professor Bertinha, a autoridade do saber, você vai ver que tudo mudou hoje, não tem mais essas coisas. E havia um dito latino que resumia isso, né, Magister Dixit. Eu nem vou traduzir, porque todos sabem, mas não tem um outro que possa. Magister Dixit era o professor disse. As coisas estavam certas, quando eram aquilo que o professor disse. E errado, quando o professor não disse. Quer dizer, o critério era o professor, a gente lutou completamente. Mas, antigamente, até a década de 50, o professor, ele era o ditador do certo e do errado, ele era o proprietário da verdade. E o que ele dizia era o certo, as respostas certas são aquelas que ele considerava certas, em geral, a reprodução exata do que ele disse. Então, é mais ou menos isso, né. O aluno se caracterizava pela facilidade, pela memorização, pela produção das palavras dos professores. Essas são as características. E a concepção pedagógica, que estava subjacente a isso tudo, era o privilégio do conteúdo, né. A criança ou o aluno seria um adulto em miniatura, e mal-havia danadinho, assim, com alguns ditos desse tipo, depois dos sete anos, a criança... O sete sempre foi um número mágico, né, porque o cara corrigiu, isso é a idade. Então, sete anos, a criança havia a primeira comunhão, ela já sabia o que era pecado, né. Então, depois dos sete anos, fazia a Crisma, né. A Crisma, acho que um pouco antes que eu lembro, o pessoal acolhava isso. Então, havia mais ou menos essa concepção, que a partir de uma certa idade, você podia ensinar tudo, né. E o caso que houve, ao começo, isso era o que predominava, né. Hoje ficou tudo, né. O ensino experimental estava inserido nesse contexto, as atividades eram quase exclusivamente demonstrações. Eu ainda, como professor, ainda participei dessas... Eu trabalhei numa escola em São Paulo, no Brás, que era uma escola profissional naquela época, e havia lá um laboratório de física. O laboratório de física não tinha nada de física, era um balcão, uns balcões de química, e tinha num canto, um daos, uma máquina de acolúdio, um gerador de bandeirafe, umas coisas ali, que eram nitidamente para fazer demonstração. Então, você chegava lá, punha aquele coisinho no balcão de química, botava os alunos a uma distância segura, em todos os sentidos, e fazia lá umas mágicas qualquer. E aquilo era a aula de física. Eu levava todo mundo lá, depois esperaria de volta. Era mais ou menos só isso que se fazia. Não havia uma atividade experimental que o aluno fazia. Era o professor que fazia, e os alunos assistiam. Bom, havia também, são parentes que eu resolvi pôr, havia atividades experimentais em escolas técnicas e tal, que ensinava o sujeito a medir, a verificar algumas propriedades, ou aprender a trabalhar com atividades práticas. Mas não é desse ensino que eu estou falando. Isso já existia, guias de atividade experimental, existe desde o começo do século passado, ou anterior até. Mas não é desse ensino que nós vamos tratar aqui. Nós estamos preocupados com atividade experimental, na escola de produtiva. Bom, depois da década de 50, o que aconteceu de novo? Foi no dia 4 de outubro de 57, foi um dia marcante para a história da humanidade, que foi lançado primeiro o satélite artificial da Terra, que é o famoso Sputnik. O que é que isso tem a ver com o ensino? Tem a ver com o ensino porque naquela época, vocês sabem, era uma época de Guerra Fria, a Guerra acabou em 45, o mundo ficou dividido em dois blocos, havia o primeiro mundo, que era o mundo ocidental desenvolvido, o segundo mundo, que era o mundo comunista, e o terceiro mundo, que éramos nós, nós, Brasil, e outros, América Latina, e tudo mais. Depois, acabou o segundo mundo, ficou o primeiro e o terceiro, tem gente que até hoje não entende isso, tem o primeiro mundo, o terceiro e o segundo. Saiu do jogo. Bom, então, essa vantagem tecnológica que se manifestou pelo lançamento do satélite do Sputnik, provocou um lembrudo no mundo ocidental, principalmente nos Estados Unidos, que, de certo, a gente imagina que os americanos teriam a competência tecnológica de lançar um satélite, porque perderam a corrida planejou, não é só perderam, nessa época eles estavam realmente absolutamente incompetentes para lançar qualquer coisa parecida. eles não tinham nem lançado um foguete, porque no início da Guerra Fria, o problema era a bomba atômica, aí, depois de um certo tempo, todo mundo tinha a bomba atômica, depois passamos a, melhoramos, a bomba nuclear, e todo mundo que eu falo, os americanos, os russos, todos tinham, o francês, inglês, só tinha a minha, mas eu falo, tinha só duas, e depois disso, começou a vir aquela, você ter a bomba, não adianta nada, você precisa pegar a bomba e jogar na cabeça do outro, que está lá, então precisava dos foguetes lançadores de bomba. Então, eu lembro muito bem, até, de assistir na televisão, os testes dos foguetes americanos, que a maioria explodia, era um negócio, e a foguete fazia pum pum, era um negócio constrangedor, e provavelmente os soviéticos tinham a mesma, mas a gente não assistia, isso não era transmitido. Enquanto os americanos ainda estavam com um foguetinho de alcance pequeno, de repente surge essa história do Sputnik, que era um foguete, naturalmente para lançar um satélite, tinha um alcance suficiente de chegar em qualquer lugar da Terra, e o curioso é que depois, a gente ficou sabendo, não faz muito tempo, que o Sputnik era para carregar uma série de equipamentos, de pesquisa, que os físicos soviéticos estavam contando com aquilo, mas a pressa da propaganda, fez com que o Sputnik se tornou uma bola praticamente vazia, só que um transmissor de rádio, que fazia bip, 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 e os americanos ficaram sintonizando, de europa e camisa que ele teve que passar a hora e meia, e nem em cima, um comunista vazando em cima, né? É engraçado, havia estações de rádio que falavam, olha, vai passar o bip, 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 e a cama. Eram tudo, eles sejam, eram mais ouquidos, não é? Bip, bip, e estão em cima, e estão lá em cima, qualquer hora eles soltam uma bomba em cima da cabeça da gente. Então, esse pavor todo provocou uma mobilização, aquela coisa de caça às bruxas, de quem é a culpa, né? E eles disseram que saiu culpa para todo mundo, entre elas, para o ensino de física, o ensino de ciências, né? Que a ideia foi que o que ele passou por aquela época é que o ensino de ciências ou de física nos Estados Unidos, no mundo ocidental, era uma decoreba, o aluno não fazia experiência, o aluno só fazia contas, essas críticas que existem até hoje, né? E que na União Soviética seria diferente, né? Como ninguém sabia muito bem o que era lá, ficou se imaginando que tinha clubes de ciências, assim, então, se imaginava que na União Soviética era um ensino mais experimental, parece que era um pouco mais mesmo, não sei se alguém tem essa informação, né? Então, isso obrigou uma mobilização, e dessa mobilização surgiu um projeto, você repara que foi um ano antes, né? Em 1956, um ano antes dos lançamentos discutidos, mas isso é óbvio, que havia espionagem suficiente para perceber quando um satélite, não há um, qualquer avião O-2, o O-2 não era o nome de conjunto de qualquer avião mesmo, de espião, que passava e fotografava a altura relativamente baixa, e que certamente já tinha detectado aquela documentação, e eles sabiam, certamente, que a União Soviética ia lançar um satélite, né? E, nessa época, provavelmente, houve a percepção de que os americanos não teriam condição de chegar antes, então, houve essa mobilização, e entre toda a mobilização que teria havido, aí a parte do ensino, né? Então, uma delas foi a criação desse programa. Houve muito tempo que se negava a isso, mas, mais recentemente, isso ficou praticamente como... Houve um congresso em 1995, parece, com 45 anos do Escutinique. Então, é 2008, né? Sei lá, não tem que fazer conta. Não, não esquece. O congresso, nesse congresso, isso ficou reconhecido, quer dizer, o PSSC, esse projeto, está lá, foi criado, sim, por uma motivação principal, o lançamento do Escutinique, o atraso tecnológico dos Estados Unidos em relação à União Soviética. Foi uma medida realmente motivada por isso, né? Então, esse projeto foi feito essencialmente por físicos. Havia um pedagogo que dava uma espécie de assessoria, que chamava-se Jeremy Turner, né? Que, na época, ele foi um... era um pedagogo de muito sucesso, inclusive no Brasil. Tinha um livrinho dele, que saiu em 1909, em 1960, chamava O Processo da Educação, que era um livro obrigatório, de leitura obrigatória, em que ele propunha uma reformulação curricular, mas, segundo se sabe, não foi ele que ditou a orientação pedagógica do projeto. Foi, principalmente, os físicos, né? do EMAIQI, que ditaram aquela... Inclusive, esse processo de redescoberta, muita gente pôs culpa nele, mas parece que ele não tinha culpa, não só não tinha culpa, não concordava, mas os físicos, que dirigiam o projeto, principalmente, um tal de Zacarias, né? que era o diretor do EMAIQI, achava que era essa saída, um ensino pela... Ah, é... e terra, né? Tem bastante... Conhecido pela redescoberta, né? Então, o projeto do PSSC, ele é um projeto amplo, né? Tinha textos, os textos são ótimos, tem muita coisa no meu livro, porque eu me baseei no texto do PSSC, inclusive, com a parte sobre fósforos, igualidade da partícula, lá está muito bom até hoje, né? E o texto do PSSC, eu acho conceitualmente ótimo. O problema dele é... era um currículo um pouco... fora da realidade do professor, né? Então, no PSSC tinha textos para alunos, os guias dos professores, esse manual do professor, a origem dele, também, eu acho, que é do PSSC. Eu lembro que, numa época, havia uma crítica, quando começaram a sair os manuais de professores no Brasil, havia uma crítica recorrente de dizer que o professor, o manual do professor, não era um atestado da incompetência do professor, né? Porque se o professor precisava do manual, o que eu não sabia nada, né? Então, e não é bem essa ideia do manual, pelo menos, a minha ideia do manual, que é a ideia do PSSC, foi neles que eu baseei os meus manuais, que são... são manuais de orientação, de dica, de complementação e de explicação também, né? Então, o professor não é obrigado a saber tudo. Eu estou há 40 e tantos anos de formado, trabalhando no seminário, ainda faço bobagem, mas o professor recém-formado, não é mais verdade. É evidente que não é possível que o cara saia formado e já saiba a física e domine a sensação mágica, mas não existe. Mesmo que você está formado, a hoje, exatamente. Mesmo aqui, a minha vida não. Então, essa é a capa da primeira edição. Eu coloco a capa, porque tem gente que não tem nada de ver do que eu estou falando. Então, essa é a edição nacional, né? Olha, é tão difícil que eu não achei essa figura aí. Essa figura daqui por causa do meu amigo Pinho, lá de Santa Catarina. tem uma figura mano pra tu. E aquela gente, a nossa, aquela lá é a gente que acha ainda, né? Você procura a foto ou a imagem, você acha que é essa aqui, Bom, essa é a proposta do ensino, pela descoberta. De certa forma, foi o início de uma revolução do ensino experimentado, não é? As experiências eram abertas, o problema, o problema primeiro nas propostas experimentais desse material, não havia resposta, a maioria das atividades experimentais só tinha perguntas, porque eles acreditavam que a pessoa fazendo o experimento iria chegar à resposta pela observação daquilo que estava sendo feito, né? então as experiências eram abertas, não completamente abertas, como alguns malucos professores até hoje em dia. Eram as experiências as experiências, ela tinha atrás um princípio a ser verificado, alguma ideia da física a ser observada, tanto é que o material era dirigido para aquilo, mas o professor apenas interferia para que as respostas corretas fossem encontradas, mas ele não devia responder, tanto não devia responder, como até isso estava tão implícito que no próprio livro não tinha resposta. Mesmo no guia do professor, que eu andei procurando na época, desesperadamente, porque eu queria saber as respostas, porque o meu, o meu, o meu, o meu, eu não sabia, né? Então, não tinha, no guia do professor, eu não tinha, não tinha, né? Então, se eu pegar o guia do professor, só tinha mais perguntas. Era uma alegria completa. Bom, mas, de qualquer maneira, a primeira vez que se transferiu, a experiência deixou de ser feita pelo professor, passou a ser feita pelos alunos, né? E, então, foi uma, e o aluno tinha que usar a experiência como um instrumento de aprendizagem, de fazer a experiência e, de certa forma, redescobrir os conceitos pela experiência. Essa era a ideia, né? Mas, nada disso funcionou, nem aqui, não funcionou, porque o Brasil, e tal, aquilo funcionou, mesmo, aquilo, praticamente, acho que, sei lá, meia dúzia, não sei como foi aqui no Rio Grande do Sul, mas, em São Paulo, devem ter tido duas ou três malucos que tentaram fazer. Eu tentei muito pouco, igual, desisti, porque nem eu que sabia a resposta daquelas coisas, né? O texto era bom, mas não era fácil, porque era muito conceitual, né? Então, o livro pode ser em fórmula, mas não é que vai ficar com Deus, né? Então, era muito difícil de trabalhar, mas nos Estados Unidos também teve o mesmo problema. Lá também não funcionou. Então, recorreu-se em torno, a pedagogia inspirada em Jean Piaget, né? Bom, a partir daí, eu falei lá no começo, que houve uma iniciativa, a UPSC não foi uma iniciativa governamental, um estímulo do governo americano, na época houve também iniciativas inglesas, né? O projeto Nascimento, teve um projeto raro, havia uma... Mas depois as iniciativas ficaram mais esparsas, mais acadêmicas, né? Até porque o problema da competição espacial, os americanos foram conseguindo reverter, não mudando o ensino, mas reunindo as forças, a marinha, exército aeronáutico, que ficavam brigando entre si para ver quem tinha o foguetinho que dava zero, né? Aí acabaram da brincadeira, reuniram todo mundo numa outra organização, que é a NASA, acho que você já ouviu falar nela, né? E a partir daí, quando todo mundo se reuniu e acabou a competição, pressionado também pela Guerra Fria, e os americanos, que tinham mais dinheiro e muito mais condições de produzir, conseguiram chegar à Lula, né? Dizem agora, mais recentemente, que o foguete soviético, o único que explodiu foi o que atalou. Não foi na cama explodiu nada. Essa é uma interferência do Senhor Jesus, sabe? que a gente tem mais a partir da... do... Bom, eu estou pulando a parte do Skinner, do comportamentalismo, porque não tem nenhuma contribuição importante em relação à compreensão da atividade experimental. Então, eu estou dando um salto aqui, porque nesse intervalo apareceu a instrução programada, o ensino... a teoria de reivionista se propagou com muita rapidez, os textos de instrução programada, inclusive, eu participei de um projeto que chamava FAI, o projeto FAI, de instrução programada, mas essa parte experimental não tinha o que dizer. Então, a gente até colocava no apêndice lá no final, mas a instrução programada não tinha respostas a dar em relação à atividade experimental. Então, eu pulei. Vou diretamente ao Piagin, que é o cara que teve a maior influência até hoje sobre a atividade experimental, acho eu. Bom, a teoria de Piaget, em resumo, é a teoria mais bem conhecida, eu acho, na pedagogia, então, muitos de vocês devem saber. Em princípio, a aprendizagem na teoria de Piaget depende da manipulação ou interação efetiva do aprendiz com os objetos. A estrutura mental para a aprendizagem é genética. Então, ou existe que basta estimular o seu aparecimento ou não existe que qualquer ensino é inútil. Na verdade, acho que há dois modelos básicos de pedagogos ou de pesquisadores na área da pedagogia que dão uma fundamentação básica para a compreensão do ensino e aprendizagem. Um é do Piaget e o outro é do Vigovski. O Piaget achava, como ele era biólogo, e a biologia pensava nisso até o final do século passado, achava que o cérebro era uma programação, era programado geneticamente, todas as estruturas cerebrais já estavam prontas lá no nosso DNA, assim como a nossa dentição, e que a partir dos 12 anos a gente teria uma estrutura mental completa que daria a nossa, que nos possibilitaria entender tudo. de certa forma mais ou menos assim, eu lembro de um dos primeiros textos que eu li de Piaget, que era uma conferência que tinha dado, não sei aonde, ele dizia que a instrução programada era uma bobagem, porque quando o aluno acerta a resposta é porque ele já tem a resposta. E quando não tem a resposta ele não acerta. O que ele queria dizer com o já tem a resposta eu demorei para entender, mas depois de muito tempo ele imaginava ele imaginava não, tem gente que pensa, a maioria ainda pensa assim, tudo que você precisa está no seu cérebro, ele é programado geneticamente. Então, todo o conhecimento está lá, é só você cutucar que sai. Então, a atividade experimental quando você acerta é porque você já tem a estrutura. Então, não é a pergunta, não é a pergunta, não é o... a... a instrução programada o estímulo e a resposta que faz a... quer dizer, ele possibilita o lá... o renunciado da resposta, mas ele só funciona se a estrutura mental estiver pronta. Se ela não estiver pronta, qualquer ensino é inútil. O conteúdo não é importante, o importante é desenvolver inteligência, eu acho que isso foi a pior coisa da teoria do Piaget até hoje, porque ele induziu essa ideia que se você tem que... porque como o cérebro é programado geneticamente, você não pode interferir nessa programação. A única coisa que você pode fazer é acelerar o processo. Se você estimular, a criança tem a sua estrutura mental pronta com 12, 13, 14 anos, por aí. Se você não estimular, ela pode ter isso bem atrasado, chegar com 19, 20 anos. Então, a ideia do procedimento pedagógico, que não foi o Piaget exatamente que disse, mas são inferências da teoria dele. O que você pode concluir é que se a construção das estruturas do pensamento é programada geneticamente, e se você precisa delas, por exemplo, para ensinar física, que é uma ciência formal que exigiria o último estágio de desenvolvimento segundo o Piaget, então, qual é a função da escola? É acelerar esse processo, estimular a criança com desafios, jogos, sei lá o quê, para que ela desenvolvesse, para que ela acelerasse esse processo, que já estava programado, só que você encurtasse o tempo dessa programação. e isso, para isso, ele achava que era essencial a atividade experimental. Então, de certa forma, ele sugeria uma radicalização do ensino experimental. Então, as experiências inspiradas na teoria do Piaget, elas seriam experiências abertas, sem questões prévias, seriam respondidas pelos próprios alunos. O objetivo era descobrir e refletir livremente. O professor compunha questões de simular interações entre os alunos e entre os alunos e os objetos, para que mais respostas fossem encontradas. Não havia muita preocupação. Eu cheguei a assistir a uma palestra de um congresso que teve no Rio de Janeiro, em 82, em que uma piagetiana lá dizia, mais ou menos isso, eu levo para a sala uma bacia com água, coisas que flutuam, coisas... E o que saiu, saiu, mas eu não disse exatamente isso, né? O que interessa é que as crianças interagem, perguntem, quem não saber e tal, mas o resultado é estimular a mente, né? Não tem muito interesse o conteúdo que tem aqui. A gente chega na sala, olha um monte de coisa e desafia os alunos a descobrir outro monte de coisa, né? Era uma... questões abertas para respostas abertas. Era uma aventura total, né? que eu não sei. em síntese, não era muito importante o conteúdo a ensinar, importava desenvolver o raciocínio, melhor acelerar o seu desenvolvimento, tudo o resto seria consequente. Mas essa proposta também não funcionou. não é? Quer dizer, essas coisas, elas, claro, a conferência é minha e não foi toda da minha, enfim, é uma parte de hoje na vida, né? Mas, para quem vivenciou o processo como eu, inclusive eu fiz, a minha tese de mestrado foi baseada na teoria de Piaget. e já no final da tese eu já levei uma paulada da nada porque o último texto que a minha brilhante orientadora mandou ler, que era a Ana Maria Tessori Carvalho, era um texto, era, olha, saiu um texto recentemente, um review do tal de Quiapeta, nunca esqueci esse nome, esse Quiapeta, que já o avisou o resto da vida. Ele fazia um resumo de uma síntese de todas as pesquisas piagetianas que tinham sido feitas naquela época, era 82, né? E nessa pesquisa foi dramático porque o que a pesquisa relatava é que todas as experiências para verificar a emergência do estágio operatório formal nas crianças falharam e não é só das crianças, porque algumas pesquisas mostraram que a maioria da população adulta dos Estados Unidos, por exemplo, não chegava ao estágio operatório formal. E a minha tese implicava nisso, porque eu fiz um currículo em espiral, inspirado no Mano Brugger, um currículo em espiral em que a última volta da espiral chegava, seria no terceiro ano do ensino médio, em que eu contava com o estágio operatório formal mais ou menos estimular, instalado nas mentes dos nossos brilhantes alunos. E o que a pesquisa do Guedes e que a Peter dizia, a pesquisa não, ele fez um galato de todas as pesquisas. Era um galato longo, só de referência era uma fase maravilhosa. que ele fez um galato bem vigoroso de todas as experiências que estavam sendo realizadas, pelo menos nos Estados Unidos, na Europa, e mostrava esse trabalho claramente que a teoria do Piaget tinha algum problema. Porque se o cérebro era geneticamente programado, não se explicava por que as pessoas não chegavam ao estágio operatório formal. E ele usava, todas essas pesquisas, ele usava instrumentos propostos pelo próprio Piaget. Estava num livro que chamava o livro chamado Da Lógica da Criança à Lógica da Adolescente. A partir desse livro, não foi o Piaget que propôs, mas os pesquisadores pegaram tarefas que são descritas nesse livro. Esse livro descreve umas 14, 15 tarefas de verificação da evolução cognitiva das pessoas. E eles usaram algumas dessas tarefas em cada pesquisa usam um passo simples. E todas as pessoas pesquisas, não houve nenhuma exceção, todas elas mostraram que o estágio operatório formal não acontecia na maioria das pessoas, inclusive alunos de física, de engenharia, não é? Não daquilo, não fizeram isso. Não, eu teria como esperar. Isso para mim foi terrível porque eu tive que modificar por causa daquele último artigo que eu tive que refazer o capítulo inteiro e propor um ensino de física cultural, um enfoque sem exigência de formalismo porque eu tive que cortar toda a parte de formalização. Porque havia na época até detalhamento, eu acho que era influenciado pela mecânica quântica, cada estágio do Piaget era subdividido em outros estágios, havia níveis, subníveis, só que tinha para tomar um, dois, três, A, B, C, D, parecia aqueles níveis do átomo do hidrogênio, não sei, cheio de níveis, não é? E tudo aquilo que virou lá fora, porque, por exemplo, eu podia usar o estágio operatório concreto, que é o anterior ao formal, me deixava usar funções de primeiro grau. não podia usar uma lei de U, que é F igual a KX, mas funções do segundo grau já o cidadão precisava ter o estágio operatório formal, então, não dava usar nem a equação da função do movimento acelerado, porque já tinha um T ao quadrado lá, não é? E se não era o inverso do panel da distância, isso aí era, só foram 80 anos. tudo isso eu tive que cortar, fazer, mas eu estou explicando mais, porque a gente tem que ficar quieto, não é? Então, tudo isso eu tive que cortar da proposta, porque a teoria de Piaget não me autorizava, não é a teoria do Piaget, autorizava mais, o bóton de Wiggs não apareceu. o bóton de Wiggs o meu era ser o bóton de Wiggs. Então, recorremos à pedagogia inspirada, o passo seguinte foi a espécie, está bem nobre a gente eu lido com algumas pessoas, uso, eu uso também, porque achei interessante, né? E ideias construtivistas, mais ou menos, isso é, é mais ou menos como a contração dos cumprimentos que o López propôs, para salvar a experiência do irmão do Mikkelson, né? Mikkelson, você é feito. É, que é, é o seguinte, não é a proposta que estava, que fundamentava o neopiagetianismo, não era de que a teoria piagetiana estava errada, é que havia interferências, né? Porque é mais ou menos assim, o Piaget propôs que havia uma estrutura, uma espécie de, um estante cheio de gavetinhos que era construída geneticamente. E depois, naquelas gavetinhas você podia levantar as coisas. Só que acontece que algumas coisas já apareciam com as gavetas cheias, né? Então, da vida cotidiana, então, da física do senso comum, certo? Então, a ideia foi, o Piaget não está errado, o problema é que as gavetas vêm cheias, então, eles eram esvaziadas as gavetas, né? Que eram as atividades, então, você tem que saber as preconcepções dos alunos, para saber quais eram as gavetas que já estavam cheias, eles já sabiam que era força, eles já tinham uma concepção prévia, e quando eles já tinham uma prévia, eles não adotavam aquela proposta. Então, as estruturas inatas de pensamento, isso já estabelece, em relação a causalidade, fortemente a paridade, a paridade, então, as atividades experimentais, a partir daí, elas teriam colocado em xeque essas concepções prévias, promovendo a sua reformulação, ser o principal instrumento de capaço de promover mudanças conceituais, e surgiu aqui, aquela área, esse ensino de mudança conceitual, evolução conceitual. e na época, atividades experimentais que não gerassem conflitos cognitivos e não produzissem a reformulação conceitual, seriam minossas. Eu tive trabalhos rejeitados em congresso, por causa de essa argumentação. Essa sua proposta experimental serve para quê? Pensei que era compreender física, não é? Não, tem que produzir uma reformulação conceitual. Então, atividade experimental que não propusesse uma reformulação, conceitual, elas não eram aceitas na comunidade acadêmica. E eu acho que isso já foi um bom estrado, mas... Bom, o que resultou em todos esses movimentos, vamos dar uma rapidinha, senão não chega a um hipótese, né? Todas as tentativas que a reformulação fracassaram, na minha visão, claro, a área descoberta não ocorreu, e isso tem a causa de um equívoco epistemológico que eu vou dar uma pedidinha rapidamente, né? A esperança de que o cara faça uma experiência e consiga ver ou entender o conceito que está por trás dela é extremamente ingênua, né? A experiência vem depois, não antes da teoria. Então, só vemos o que nós conhecemos, né? A teoria não surge da experiência, ao contrário, a experiência só faz sentido quando orientada uma teoria. Por que que alguém está construindo aquele mundo estranho do LHC? Com sentido, não sei, não estou explicado. Mas, porque existe uma teoria que precisa ser verificada, né? O Boston, o The Weeks, está por aí, só que ninguém viu, né? Assim como o Neutrino, o Neutrino ficou 20 anos para conseguir isso para ser detectado. Então, eu vou pegar uma situação do Einstein, é mais ruim mesmo para mim mesmo, porque às vezes eu esqueço de falar, mas eu voltei aí para não esquecer. O Einstein tem duas, uma afirmação, um depoimento do Eisenberg dizendo que ele estava com dificuldade de formulação da teoria dele, ele conversa com o Einstein, e ele fala que você está fazendo tudo errado, né? Quem decide o que você vai observar é a teoria, não é o Espírito. Ele estava querendo compatibilizar as coisas, mas ao menos o Einstein só esquece o Espírito. Solta a porta na teoria que depois sai, né? E onde é a lenda da caneta? Eu ponho lenda, porque a teoria de arte, a história de arte tem, tem, sabe-se lá, quanta lenda, quanta... Ele não sabe bem o que é verdade, mas a lenda da caneta é a seguinte, dizem lá que o Einstein foi lá para os Estados Unidos, Princeton, né? Começou a dar aula e aquele, houve aquele rebudo, né? Oh, todo mundo ia na janela, oh, o Einstein vai embora. E aí, dizem que surgiu lá uma dúvida, onde ficaria o laboratório do Einstein, né? Não sei, nunca vi, ou seja, não é melhor. Então, um grupo de alunos, isso é o que eu vi, não sei, o grupo de alunos de Princeton, disse que ele resolveu perguntar para ele, fizeram uma comissão e foram lá, seu Einstein, onde fica o seu laboratório? Aí, diz que ele pegou a caneta, fez assim, aqui. Que menino! Essa história eu já vi em vários lugares, mas eu quando lendo eu tentei alguma comprovação, não é? E a gente acha sempre a mesma história, então deve ser algo bom, não sei se é verdade ou mentira, mas como ela combina com o que eu estou falando, eu não tenho. mas tem tudo para se ela não for verdade, tem muita chance de ser. E é boa, não é? Porque a ideia é que o cara precisa ter laboratório, não é? É um precursor dos físicos teóricos, dos físicos matemáticos, não. Ele tem que encargar, não é? Mas todos os efeitos modernos, toda a teoria da relatividade sai feita na caneta, não veio nada. O eclipse não conseguiu provocar. o eclipse, não é? A área só do corpo negro, toda a física moderna fica muito clara que as teorias, inclusive agora, estamos aguardando a máquina que vai comprovar o bóson de Higgs. Olha onde está esse bóson. Ninguém faz experiência em teoria e ele é animado. Eles vão procurar o bóson de Higgs. Já fizeram aquela energia que é suficiente, porque a teoria disse, se a teoria dissesse que era outra energia, deviam fazer uma máquina diferente. Quer dizer, a teoria aqui orienta a observação e o vice-versa. Então, esperar que o cara vá tirar da teoria, da experiência a teoria, é um erro epistemológico, não é nem um erro pedagógico. É impossível você tirar a experiência. muito interessante. Um exemplo que é interessante é contar a história do Galileu, que ele queria convencer o Papa, a Igreja e o mundo em que o Céreo era uma esfera de cristal, com essa visão do Terexpós. Então, mostrava isso aqui, imagino eu, não sei se vai dar bonitinho, aqui está o Júpiter, e aqui está um satélite de Júpiter que o Papa nunca tinha ouvido falar. Não, mas aqui, isso é Júpiter, eu olhava aquele livro, se é que ele viu alguma coisa, porque o Céreo é amigo alto, ninguém via nada naquelas lunetas, brincadeira, mas só como que ele tinha visto, mesmo vendo, quem garante que isso aqui é o Júpiter, que essas, não é? Então, e imaginado, só pelo que o cara ter olhado no Terexpós, ele fala, ah, é mesmo, olha, espera assim, o sol está sendo furado, não é? Porque, então, essa ideia é para, então, para o cara acreditar no que está vindo o Terexpós, ele tem que entender a teoria que fundamenta que a gente não vê nada, ele não é a mesma coisa que o Microscópio, o Polanéssio, aquela coisa, não? Eu vejo uma manja, ela parece exame de ultrassom, Só o médico vê o filho da gente. Não, está com o dedo a boca. É, não, 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 a construção da inteligência e a mudança conceitual também não ocorreram que é o equívoco pouco emitido, deu uma boa, aqui já tem mais ou menos algumas ideias prévias do bigote, mas para justificar, eu preciso dizer, o conhecimento não, não exibe, nem está promissível na mente para o bem, para que possa ser acordado desse problema pela realização de uma experiência. na verdade, o conhecimento está, ou deveria estar na mente do professor, isso já é uma antecipação do bigote, isso vai ter entendido um pouquinho melhor, o aluno só pode aceitar o modelo teórico se esse lhe for apresentado pelo professor de forma lógica e convincente, a experiência quando possível em geral não é ajuda, mas não é essencial, porque eu não fico disseminado às vezes da experiência que você faz para mostrar que é a inércia, a não ser que você tenha um trijudiário e mesmo assim ele é limitado, não é? Se você depender da experiência e pode não entender, você não ensina nada, ou quase nada, não é? Ela ajuda, mas não é essencial. E ainda eu vou ver isso porque isso eu assisti, não é? Eu vi colegas que ficaram tão entusiasmados com essa história do desafio que praticamente eles não deixavam o aluno acertar. Quando o cara ia acertar, eu não sabia ah, e... o cara saía da atividade experimental e eu presenciei convencido que ele era uma besta. Eu nunca vou aprender físico, então eu acho que ele ia ter essa certeza aqui. Uma fundamentalidade na área pedagógica em conflitos é um processo muito arriscado do ponto de vista emocional. A probabilidade de efeitos colaterais negativos é muito... Podia botar uma fotografiazinha de um menino jogando bola, na quadra, olha, esse é o resultado do conflito cognitivo, eu saio da bola. Foi trabalhado com a topóide com a mala. Mais uma vítima do conflito cognitivo. com a mala. A consequência negativa desse processo todo foi que as atividades de demonstração, isso é uma conclusão pessoal minha, realizadas por professores, praticamente deixaram de ser feitas. Aquelas instrumentos que tinha lá na escola, foram abandonadas. até hoje eu acho em escolas antigas, coisas jogadas, que ninguém mais usou, porque a atividade experimental foi completamente defalorizada. As atividades laboratórias realizadas pelo aluno, mitificadas e mistificadas, eu acho que houve uma mitificação, achar que ela resolvia tudo, que era uma mistificação, tornaram-se ainda mais raras, porque o professor quis nem ser de estar fazendo uma atividade experimental e relevante que não levava a nada e ele acabava concluindo que isso acontecia mesmo, porque ele fazia atividade e ninguém achava graça naquilo. E as dificuldades estruturais para a sua realização, então você já tem que brigar com o diretor, já tem que comprar material, vir fora da hora para montar uma galinha porque não tem ninguém lá para te ajudar. Aí depois tem os relatórios para corrigir, liga com o aluno, para a aluna que atrapalha a aula de não sei quem. e além de tudo, mas você fez o que? Só uma mera verificação da lei de oito. Então, a atividade experimental acabou, acabou. Mas também ajudou com muita coisa boa, se você quer falar mal. Então, todo esse debate durante 20, 30 anos fez com que a gente chegasse a compreender melhor o papel de experimentação. Uma contribuição boa do Piaget, para não falar mal dele o tempo todo, é que ele redirecionou, de certa forma, o processo educacional para a estrutura cognitiva do álcool, que antes, até a época do PSSC e da instrução programada, o que varia era o currículo. A proposta do Brunner era uma proposta curricular. de fato, a física deve ser ensinada de acordo com a lógica da disciplina e depois o Piaget mudou. Ela deve ser ensinada de acordo com a lógica do aluno. A estrutura mental que ele tem para aprender isso foi uma qualidade. E uma outra que eu achei importante para mim é a quantidade de produção de material experimental que veio com todo esse material de baixo custo, a origem dele é o PSSC. Antes do PSSC não havia. Então, todos aqueles físicos, grandes pesquisadores, se mobilizaram em produzir material experimental e até hoje vem fonte remelhina de luz, marcador de tempo, uma quantidade enorme de equipamento experimental surgiu desse movimento, principalmente lá do PSSC. E a busca de novos referenciais teóricos que interpretem essa... Quer dizer, quando você percebe o bóson de Revisão aparecer, vamos reformular as teorias. Então, alguns procuraram algumas coisas novas. No meu caso, a gente passou a buscar uma teoria e achei essa teoria sócio-histórica de Vygotsky. Algumas ideias... Eu vou discutir o nome. O nome foi sócio-interacionista, sócio-cultural e acabou terminando, mas não ligo muito personal de nome, mas até o Vygotsky deixou de ter Y, ficou aí, vamos falar disso já, Algumas ideias. Primeiro, eu vou apresentar o nome para ele, essa figura assim, patissíssima, com esse coralinho bem ajustado, um pouco barulho, né? Tem pouquíssimas fotografias dele, tem acho que quatro imagens do Vygotsky no Google, um judeu, né? Deuteronômio, Já tem esse nome simpático, ele era um judeu russo que morava numa espécie de gueto que os frisais na época tinham, né? preservavam algumas regiões da Rússia, na época, para a moradia dos judeus e ele morria lá e talvez por isso ele era uma pessoa diferenciada porque ele podia frequentar pouca escola e tinha lá os seus tutores e tal, né? Bom, eu gosto dessa frase que aparece várias vezes porque eu acho que essa frase de alguma forma sintetiza a teoria do Vygotsky, né? O pensamento não se exprime na palavra mas nela se realiza. O que ele quer dizer com isso é que o pensamento só existe porque existe a palavra. A grande sacada dele e a partir de linha dele em todo caso o autor da palavra morreu na Sibéria então não dá para dar sim porque é mesmo é um poeta. E essa a teoria dele está expressa nesse edição nacional chama construção do pensamento da linguagem, né? O livro original é só pensamento e linguagem mas como saiu uma edição com esse nome pensamento e linguagem uma edição resumida anterior que aliás foi divulgada no mundo ocidental pelo Brunner aquele mesmo né? Então quando lançava a tradução integrada do Iwowski aparece essa esse que acrescentava esse aqui mas o nome original da teoria é pensamento e linguagem e a ideia básica é essa que o pensamento só existe porque existe a linguagem é uma característica essencialmente humana que então na verdade quando você fala que você a palavra está exprimindo um pensamento ele diz que não é bem isso a palavra é que possibilita a existência do pensamento é mais ou menos isso a ideia bom um parêntese polêmico necessário eu faço geralmente eu falo mas dessa vez eu resolvi escrever que é uma coisa que me incomoda muito né? como o Vigótis que não Vigótis ficou com Y não sei o mais não é isso que me incomoda segundo as últimas traduções da obra do russo o tradutor da obra da Vigótis recente porque as aulas até a gente tinha de Vigótis que eram traduções que vinham do inglês e como o inglês não tem o Y não tem o som de I para o I para falar I se você põe em I no inglês ficava Vigótis que não é e o tradutor falou que não significava I botou o Y como o cara é colega livre docente de linguística então temos que respeitar a opinão de ele e o parceiro já Vigótis ficou muito mais esse tempo bom o problema é o outro ele se declarava marxista citava Marx Engels e outros ideólogos marxistas dizia por exemplo que o pensamento verbal não é uma forma natural e nada do comportamento mas uma forma histórica e social devemos estender a essa forma do comportamento de todas as teses metodológicas que o materialismo histórico estabelece para todos os fenômenos históricos e tem várias citações desse tipo além de citar o próprio Marx mas a teoria de Vigótis que é isso e é que eu digo que é polêmica em que é difícil para algumas pessoas entender a teoria dele exposta na última obra porque ele tem muitas obras tem obras de pedagogia simples em que ele mesmo faz a aplicação da obra dele mas a teoria final que inclusive a ele não viu a obra publicada não sei se você sabe ele morreu cedo ele tinha tuberculose ele morreu cedo ele terminou a obra e não foi mais como eu que chegou a ver várias vezes a obra a obra foi publicada depois que ele já tinha morrido então a teoria dele não é marxista então isso é uma coisa que complica ele ele era não sei se pelo menos se declarava assim mas a teoria dele não é mas podemos considerar uma teoria precursora da neurociência no sentido dado ao termo pela Wikipédia eu não achei uma definição do jeito que eu queria do neurociência então neurociência é um termo que reúne a disciplina é o termo que reúne a disciplina biológica que estuda o sistema nervoso normal patológico especialmente na doença e dez pedaços aqui interacionando-se com a teoria da informação semiótica e linguística e demais disciplinas que explicam o comportamento o processo e a atividade de cognição humana e aí vamos pegar de nós é isso aqui a teoria do bigode que é isso não é nada se você for ler o bigode você não vai achar o professor transformador você não vai falar não vai falar em luta de classes ele não vai dizer que o professor é aquele que de repente aprende não tem nada disso na teoria do bigode na teoria do bigode o professor é quem sabe e é quem explica ele não aprende nada com o aluno não é a não ser outras coisas da vida o professor veio do contente o professor de contente também isso me incomoda porque eu já vi muito trabalho fundamentado em bigode que você vê claramente que o sujeito citou o bigode para procurar nele alguma coisa que ele não acha tanto não acha que só o bigode que na análise alguns nem sequer citam o bigode citam comentadores do bigode eu já vi vários trabalhos sobre o bigode que não tem bigode não tem citação dele você vai ver é fulano de tal não citar porque vão pensar que eu estou criticando não é isso são pessoas que viram no bigode que uma pedagogia marxista que eu acho que no mínimo é injusto porque a teoria do bigode foi proibida na minha opinião não tem citação do bigode não tem citação do bigode por 20 anos a teoria dele ficou indexada sem poder ser divulgada então dizer por exemplo uma escola soviética de psicologia e colocar o bigode que lá eu não sei eu acho que ele você vai vir a do túmulo porque ele foi proibido durante 20 anos só quando o Estado morreu que houve aquela que ele deixei aquela coisa toda é que a teoria dele foi isso mostra o vetado durante até 56 ninguém sabia o que ele dizia depois de 56 que ela foi sendo recuperada e divulgada mas já veio com esse viés marxista e isso só tem complicado até hoje então quem usa teoria do bigode usa por ser marxista quem não é não usa então é um negócio complicado que tem pra mim só tem atrapalhado não quer dizer que ele seja antima a teoria dele a teoria é outra a teoria do marxismo não é uma coisa a teoria do bigode que é outra coisa não tem nada de social quer dizer tem a ideia básica de que a mente é formada socialmente isso sim mas a teoria pelo menos pelo que vocês vão ver que a gente escreve e que você pode ler eu já vi umas 10 vezes esse livro a construção do pensamento e da linguagem até porque eu dou um curso de pós-graduação sobre a teoria dele e uso com esse livro básico todo ano eu leio de novo é bom que eu descobri que vigorosqueiramente cada vez que eu leio eu aprendo um pouquinho melhor uma coisa que eu acho ruim é que existem pesquisas atualíssimas que comprovam a teoria do bigode mas ninguém percebe porque as teorias são neurocientíficas então por exemplo essa teoria aqui ela é ligeiramente atual abril de 2009 é um artigo que serve na Científica América que é de certa forma a comprovação neurocientífica da teoria do bigode chama-se o cérebro o cérebro produz e preserva malversão dos negócios essa é a altura da pesquisa que se fez um trabalho uma divulgação é um artigo de divulgação mas eu tenho a doutora pelo artigo de divulgação procurei o artigo original ela tem muita produção nessa área e essa além de comprovar ela dá uma dica porque o bigode que não tinha porque resumindo bem rapidamente porque eu estou quase no limite do tempo ela estudou ratinhos e descobriu que a produção de neurônios isso mais ou menos era pressuposto que o número de neurônios que nós temos é limitado e pela teoria a gente tinha três tetralhões de neurônios que se formavam até uma certa idade é como os dentes depois que você tem tantos dentes olha aí você pode perder mas não ganhar então e o bigode que já a teoria dele pressupõe que isso não podia ser verdade porque ele dizia que o cérebro é uma estrutura plástica que se modifica com a previsagem então para isso ser verdadeiro você tem que mostrar que o cérebro pode se modificar e isso não havia essa demonstração esse trabalho mostra claramente que isso é possível então essa pesquisadora e uma outra colega dela ela relata que ela descobriu um reagente químico que pode colocar não sei como é que ela injeta não conto essas histórias mas ela detecta a produção de neurônios novos é uma espécie de reagente que só reage com os neurônios que estão desgrudados da estrutura cerebral e com isso ela chegou ela concluiu que os camandongos lá de pesquisa tem mais ou menos uma produção diária de 5 a 15 mil de neurônios novos e que o ser humano também não se tem um número que acho que é mais difícil de ficar irritando porque ali na cabeça era gente que é humano bobagem de ética e tal é complicado e ela relata que a primeira coisa que ele sinta ele já sabia mais ou menos aquela coisa só fez experiência para comprovar então eles já sabiam que havia essa produção de neurônios mas a surpresa delas é que o cérebro produz os neurônios e joga fora então ela imaginou para que ele produz então mas se ela tivesse estudado de góps que ela nem deu acho que nem conhece nem cita ela já teria uma desconfiança mas ela teria a mesma desconfiança de certo esses neurônios foram programados pelo Senhor Jesus ela não diz muito bem assim que é para facilitar para possibilitar a aprendizagem das espécies então ela fez um programinha para ensinar uns reflexos condicionados para o ratinho muito interessante e que tinha três níveis um fácil um médio e um difícil então ela subvertia os ratinhos a esse processo depois ela colhia não sei como os neurônios dos ratinhos os neurônios novos e ela descobriu que quando o ratinho aprendia uma coisa óbvia muito fácil ele joga todos os neurônios fora do mesmo jeito quando ele aprende alguma coisa que é relativamente difícil ele já não joga fora todos ele aproveita uma parte boa e quando o aluno do ratinho aprende uma coisa muito difícil ele não joga fora nada ele fica com todos os... quer dizer então ficou muito claro que esses neurônios novos foi uma precaução da natureza do Senhor Jesus que você aprende da crença da pessoa né foi uma uma espécie de precaução da natureza que é para que a pessoa possa aprender para criar novas estruturas mentais e isso saiu agora né essas coisas não são vistas porque ninguém se conscientiza que a teoria de Vigós que é uma teoria neurocientífica e é por aí que você tem que procurar compatibilizar a teoria dele com a aprendizagem etc né bom então são ideias dessa teoria exposta na sua obra que nós vamos apresentar assim bom em resumo a teoria do Vigós diz mais ou menos o seguinte a estrutura mental do ser humano é a única e tem duas vezes uma genética semelhante a de muitos animais como se acontece e a outra é sócio-histórica originada da linguagem criada pela espécie humana então é mais ou menos assim o ser humano tem uma estrutura genética de pensamento igual a que o Piaget dizia mas essa estrutura genética ele só a espécie humana isso que é intrigante na teoria do Vigós só a espécie humana só a espécie humana criou essa estrutura de pensamento ligada à linguagem a única ser a única espécie que atribui significados aos sons que no fundo que é a palavra é o ser humano o papagaio etc a coisa o chimpanzé tem uma estrutura de fornação semelhante a do ser humano todos os animais tem todos a grande parte dos animais os mamíferos principalmente tem uma estrutura que permite a fala o que eles não fazem é associar a fala a significado não atribuem significados a fala e só o ser humano é que dá nomes às coisas não só as coisas não dá nomes nomes às ações criacoletivos tipo porquê embora entretanto talvez que são coisas muito sofisticadas que só são possíveis por meio da palavra então o ser humano criou a palavra e a partir da palavra ele construiu uma estrutura própria de pensamento que não foi diretamente dada pela natureza ou pelo Senhor Jesus é uma conquista própria da espécie humana que eu diferenciar das outras espécies que é algo que não é materialista dialético há uma conclusão simples e óbvia que se não houvesse criada a linguagem o ser humano teria mesmo o número do nível cultural e a mesma inteligência do chimpanzé isso aqui é comprovado também por esse ano mesmo também saiu uma matéria não fui aqui porque eu ia ficar muito perfeito demais mas houve uma criança que foi achada por acaso na Rússia também uma menina de 3 anos saiu aí num site da internet não saiu muito que ela foi criada a mãe dela era chegada ao álcool não para desinfetar e abandonou o menino num grupo de cachorros e os cachorros criaram essa criança então quando ela foi achada com 3 anos ela goznava ela só falava sim e não que eram palavras provavelmente que ela conseguia aprender enquanto convivia com os adultos humanos nesses 2 anos seguintes ela só goznava latia andava de 4 arranhava as pessoas ela agia como um cão ela era um cão né porque ela o ser humano é programado para imitar eu que estou com um neto de um ano de 10 meses estou cansado de ver isso de provocar uma situação né ele limita se o ser humano se você pegar uma se houvesse por exemplo um Herodes às avessas Herodes elevado a menos um nós voltaríamos à origem porque eliminava todo mundo com mais de 2 ou 3 anos e não havia nenhum nenhum parceiro mais capaz que nos introduzisse a cultura toda a construção teórica e linguística do ser humano que é transmitida de pessoa a pessoa então existe por exemplo nações indígenas como os pirarãs que eram uma comunidade indígena uma nação indígena que foi estudada muito nos últimos anos se vocês procurarem pirarãs com H, A e Tio eles não contam de 1 até 10 ficou lá no antropólogo inglês 2 ou 3 anos na tribo tentando ensinar esses indígenas a contar e não conseguiu aprender isso é uma comprovação de vigor que uma desaprovação de todos os cognitivistas que acreditam na programação genética tipo Piaget, Shons que foi o parecido tá bom prosseguindo o ser humano construiu a sua própria história estrutura então ao longo da história da sua espécie que é a filogênia a partir da criação da palavra são o significado da linguagem a palavra e a linguagem a linguagem é uma estrutura lógica de adotamento de palavras e outros símbolos que são significados isso é uma construção da espécie humana essa construção é consequência e causa da sua vida em sociedade e se consolida e perpetua histórico e culturalmente por isso essa teoria costuma ser chamada de sociocultural ou sociohistórica eu digo que mesmo se refere mas não é nesse sentido porque o pensamento é uma construção que se originou do fato do homem viver em sociedade e que se modifica com o tempo então o pensamento tem uma origem socio-histórica e o pessoal resolveu colocar esse nome talvez mas a teoria não é a teoria é uma teoria neurocientífica mas tudo bem esse é um conceito fulcral da teoria então se não houvesse essa vivência socio-histórica seria impossível a estrutura do pensamento que nós temos bom mas como a linguagem se torna pensamento essa é uma questão que aí procura resolver como é possível instalar no cérebro de cada ser humano uma estrutura que ele mantém por herança genética ou aí como transferir a herança criada na filogênese humana para a sua ontogênese quer dizer como você transere essa estrutura de pensamento que nós temos por construção da espécie não estou falando na história filogenética que pode ter pela seleção natural mas aquela que foi criada pelo ser humano por iniciativa própria pela criação da palavra dos significados das palavras da linguagem isso tudo que foi criado você tem que transferir direto para o molequinho você transferiria séculos e séculos de conhecimento para uma criança coitada para isso que vier inventar esse monstrengo que se chama escola que é uma maneira que você maximizar essa transferência e para a vida está mais difícil já existirmos uma grande parte já bom como é que é isso o Vygotsky encontrou a resposta no monólogo coletivo ou linguagem egocêntrica das crianças a interiorização da fala cria uma estrutura cerebral que hoje se chama redes neurais ele chega a usar o termo rede ele diz que as coisas as estruturas de pensamento não são como ervilhas no saco segundo o tradutor espero que ervilhas desse feijão mas elas se agrupam em redes porque se não fosse assim a aprendizagem num setor do conhecimento não interferia na outra ele tinha pesquisas que comprovaram isso porque uma criança que estuda xadrez vai melhor em matemática então isso fez a reconcluir que o nosso pensamento funciona em rede você interferir num nó num éro você interfere em toda a estrutura mental bom o que é o monólogo coletivo o monólogo coletivo é um nome dado pelo Piaget acho que talvez o cara mais citado na obra do Piaget talvez tenha certeza do Piaget que é o Piaget a gente sente que ele era um cara que ele devia respeitar muito eles eram contemporâneos só que o Piaget era francesco era suíço europeu então ele era conhecido inclusive na União Soviética ele e o Piaget não era conhecido nada nenhum mas ele então o Piaget é uma espécie enota que ele gasta ele tem um capítulo só para discutir a teoria do Piaget e ele algumas coisas ele acha tão boas ele fala isso aqui o Piaget fez de maneira brilhante eu não vou nem falar a gente usou a teoria dele diretamente então não é que ele rejeita ele tem ideias apostas mas ele há muita coisa do Piaget ele é certamente o cara mais citado do texto da teoria e o monólogo coletivo é um conceito criado pelo Piaget da observação do comportamento das crianças quando você pega coloca as crianças em conjunto para fazer alguma coisa elas geralmente começam a falar e o que o Piaget observou é que as crianças falam e não ouvem a resposta de ninguém cada uma fala e não tem preocupação em ouvir o que o outro está dizendo é mais ou menos que um reunião de departamento não aqui e o Piaget explicava isso da seguinte maneira ele dizia que a criança quer dizer o Piaget propõe que a criança vai se abrindo o ser humano quando nasce é autista ele vai se abrindo para o meio ambiente para a interação social com as pessoas e o monólogo coletivo surge numa época em que a criança ainda não consegue se livrar do egocentrismo então ela fala com as pessoas mas não ouve a resposta então por isso que ele chama de monólogo coletivo a linguagem egocêntrica e o Vigotti que chegou à conclusão que isso está errado a hipótese do Vigotti que é outra que na verdade as crianças não estão falando com ninguém elas estão pensando e eu como avô registrei a primeira fala egocêntrica de pensamento do meu neto e eu falei não é que o Vigotti fica certo porque o meu neto com um ano e dez meses estava lá sentado na cadeirona faz quinze dias e acabou de comer a mãe a mãe foi lá a prática e o moleque queria sair ele fez assim ajuda ajuda aí o prestigioso o avô a gente começou a andar todo mundo e ele falou assim vovô eu dou ele não falou comigo né é um Vigotti que é a higiene né ele começou a andar ele pensou assim vovô eu dou só que ele falou porque porque esse Vigotti ele não tem uma estrutura de pensamento ele pensa pra fora então quando vocês quiserem saber o que a criança pensa presta atenção no que ela fala até sete anos depois né então agora como é que ele pegou esse modelo e transpôs pra essa formação de pensamento né então ele diz o seguinte a origem da onde vem a linguagem docente né ela vem da necessidade da criança resolver problemas ou realizar a sua ação eu tenho duas horas uma hora e meia né a partir do início então tem uns dez minutos eu acho que ele dá bom foi fez uma cara que não vai acabar nunca bom então a origem da linguagem docente é que a criança começa a usar a fala pra organizar suas ações pra resolver o problema então quando ela começa no início de dois a três anos o meu neto é um ano e dez meses porque é o meu neto a genética tem cor a criança expressa oralmente todo o seu pensamento imitando a fala e portanto o pensamento ela imita a fala enquanto ela imita a fala ela imita o pensamento com o tempo a fala egocêntrica vai se reduzindo fragmenta-se e por volta dos sete anos desaparece então ele fez pesquisas primeiro pra provar que a criança não tá falando ela tá pensando então por exemplo qual é o evento que faz a fala egocêntrica não se multiplicar terrivelmente é quando a professora dá uma garefa pros alunos e manda eles fazerem aí é uma falatória infernal e tem professora que proíbe aí proibiu o aluno de pensar então aí ele pegou os bolsistas do CNPq soviético não tinha gravador imagina que tem assim nem no contexto imagina que seria assim botou um pessoal lá pra ficar registrando não tinha vídeo pra registrando a fala das crianças e ficou claro que as crianças estão pensando fez algumas provocações por exemplo mandou pintar um telhadinho de vermelho e mandou tirar o lápis vermelho das crianças então as crianças queriam pintar não tinham eu quero lá vermelho então todas as crianças falavam da dificuldade que elas tinham ele cita dois exemplos um outro aquele mandou as crianças lá ele não sei lá orientou orientando mandou as crianças andar lá pro pátio fazer alguma coisa levar alguma coisa e botou um obstáculo na passagem e ele lá orientando pra voltar ao que a criança falava quando encontrava aquele obstáculo então toda criança falava não sei tem que passar a tia mandou passar não posso quem for o mais dele colocou isso aqui as crianças falavam sozinhas elas não estavam conversando com ninguém elas estavam pensando como é que eu tiro como é que eu faço então essa parte do centro é claramente pensamento só que aí ele vai fazendo pesquisa com crianças em 4, 5, 6, 7 anos e nota que essa fala vai se reduzindo até que ela fica tão fragmentada que some e é isso aí na interpretação dela é que ela some por quê? porque ela construiu uma estrutura de pensamento ela é igual a esdraiga antiga que você tinha que usar do lado de fora ela construiu então jogou o lado de fora porque agora está internalizado então quando ela constrói essa estrutura de pensamento a partir da fala dos adultos ela transfere também o pensamento da comunidade que ela vive por isso que as pessoas falam a língua da comunidade que vive e pensam como a comunidade que vive então em 7 anos a criança constrói sua própria linguagem interior reproduzindo somente uma parte da estrutura do pensamento em que ela ela pensa como um ser humano dessa sociedade pois completou-se não era ontogêneo a estrutura básica criada na espécie que é tudo aquela linguagem que foi criada depois de milhões de milhões de anos a criança imita e coloca dentro da sua estrutura de pensamento então essa construção não se completa aos 7 anos porque uma coisa curiosa a teoria do Vigóf que mostra isso também que a estrutura básica de pensamento chega se completa com 12 anos do mesmo jeito que o Piaget só que para o Vigóf que essa estrutura é raro o soft é criado pela civilização humana o que nós temos genético é o mesmo que o chimpanzé tem o que nos diferencia do chimpanzé é que a espécie do chimpanzé não criou uma estrutura de pensamento própria ela vive nas custas daquela que Deus nos deu e o ser humano muito metido criou essa estrutura de pensamento bom mas como se comprocessa essa instalação dos programas criados por nossa sociedade na mente de um indivíduo não era criado então eu ainda como os chinesinhos aprendem a falar e escrever chinês tão facilmente uma cacinha bom a resposta é por imitação isso é uma coisa que eu acho terrível que são raríssimos eu não achei nenhum já me disseram não tem professor Fala eu nunca vi nenhum nenhum videotisciano desses que colocaram a nossa pesquisa do ensino falar em imitação eu não sei porque isso é censurado quando se você pegar a teoria do Vigote que ele gasta páginas e páginas tentando falar o que é imitação o que ele entende para imitação que eu estou resumindo aqui toda linguagem todo conhecimento construído pela espécie humana são ou podem ser transferidos para cada indivíduo e reconstruídos em sua vida por meio da imitação essa imitação videotisciana não é papagueamento é um processo cognitivo exclusivo da espécie humana e uma das coisas que ele descobriu as quais a hora ele foi proibido a mão de um soviético é porque ele fez essa distinção a espécie humana é de fato diferente das outras então para uma concepção materialista isso é complicado mas ele disse que é ele colocou um azar eu vou morrer logo aí eu vou ter um aterístico os animais ele cita pesquisadores na época mostram que os animais só imitam o que são capazes de fazer só a espécie humana imita o que quer aprender a fazer o ser humano é sacana ele imita aquilo que o outro sabe fazer e ele não sabe e ele fica olhando prestando atenção para fazer igual que é para depois fazer sozinho a imitação não é um roubo cognitivo programado pela educação e tem mais por ser um processo cognitivo a imitação do ser humano depende da estrutura da mente do que ele imita quando ela tem condições cognitivas para isso repetindo e representando o ser humano só imita o que ele quer e pode aprender o cientista do Rio de Janeiro tem um livro sobre adolescente e ela explica porque o adolescente é chato desinteressado qualquer um de vocês sabe que até a sexta sétima série você leva qualquer bugigão ganassado os alunos entusiasmadíssimos você pergunta quem quer fazer tem uns que pulam em cima da mesa briga quando chega na oitava série eles vão sentar todos lá no fundo fingem que não é com ele você mostra ninguém olha há uma transição e ela explica que isso é explicado pela neurociência que o cérebro tem uma área do interesse que é fisicamente detectada pelas tomografias por aí e essa área do interesse ela é grande muito grande ocupa um espaço grande no cérebro até os 12 anos depois ela é reduzida até às vezes a metade é um terço é mais ou menos assim a programação genética diz para crianças o seguinte você tem até os 12 anos para adquirir a estrutura de pensamento da sua sociedade depois vai trabalhar aí você tem que se interessar por alguma coisa e soca a porta então ela diz isso o que acontece é que a adolescência tem uma mudança na estrutura cerebral que diminui o interesse e acaba tornando a criança o adolescente especializado ele começa a gostar de determinadas coisas então o ensino para o adolescente se torna mais difícil mesmo mas é uma causa neurocinegística então assim a metade que imita constrói uma nova estrutura semelhante a do imitado que é muita existe esse termo que eu acho feliz parceiro mas capaz alguém que sabe então ele imita e passa a ser capaz de fazer o que ele faz mas dificilmente a estrutura criada por imitação igual a estrutura imitada talvez nunca seja você coloca o que o outro faz na sua estrutura imitada que não é igualzinha daquele como não tem ninguém igual a outro ele tem uma outra estrutura e essa estrutura se reorganiza e você nunca faz a mesma coisa aquela história do quem conta o conto aumenta o ponto qualquer história que alguém conta para o outro já modifica porque ela entrou no seu cérebro foi retrocessada instalada e é um programa humano que é um programa que interage com a informação e ela é modificada se tiver coisa que ele não gosta ele apaga muda e tal e quando ele reproduz ele reproduz diferente então é um processo criativo muita gente ela se imita não cria não ele cria tanto cria porque a linguagem evolui e se modifica continuamente então rapidamente algumas implicações de Bigotes que andam ou é rapidinho que é o mais importante que eu acho que já falo aprendizado e gera desenvolvimento e não o oposto quer dizer o Bigotes dizia que você precisava chegar a um certo nível para poder aprender no PAG e o Bigotes diz o contrário você precisa aprender para poder atingir uma certa estrutura de pensamento aprendizagem é um processo essencialmente humano só é possível aprender um conceito por meio da interação social a ideia que você aprende com objetos com coisas animadas é uma bobagem nós aprendemos com gente conversando com pessoas direta ou indiretamente desde que exista alguém que saiba se você juntar cinco crianças para fazer uma atividade de grupo para aprender alemão que ninguém sabe falar alemão ela pode ficar lá três anos lá vou ter que escrever carteira em alemão você não vai querer ninguém sabe vamos construir não vai construir alguém precisa saber para ser inventado e construir aquela estrutura de pensamento o cérebro só constrói as estruturas mentais necessárias para a aprendizagem quando é motivado intrínseca e extrínsecamente quer dizer a ideia do bigote que resgata uma ideia que foi tremendamente estupidamente desvalorizada que é a motivação e que essa e a neurociência mostra isso também você só aprende se você quiser aprender não existe aprendizagem a rebelia porque quem aprende quem manda no seu interesse é o seu cérebro quem aprende é ele mesmo ele é o mesmo funcionário que faz as coisas então ele decide e ele aprende então e uma coisa também muito importante que é como é uma construção fisiológica você não aprende na hora que você for ensinado o aprendizado ele começa quando você ensina mas ele se prolonga durante muito tempo tem coisas que eu só aprendi 40 anos depois de que eu me ensinava você está dando aula de repente a gente fala entenderam? não, não, não mas eu entendi agora isso acontece com todos os professores normais como você quantas vezes você está escrevendo a nossa entenderam? mas eu entendi bom o conhecimento não está na natureza isso mais ou menos está se repetindo e a aquisição do conhecimento novo exige a construção de novas estruturas de idade etc vou dar uma capilar aqui não um pouco as estruturas ah, isso é uma coisa que eu também acho legal que está explícito na teoria dele que a ciência do senso comum aquilo que a gente já sabe não prejudica aquela história de ficar fazendo pesquisa de concepções espontâneas é útil para saber o que a criança tem de ponto de vista do negócio mas tirar o conhecimento não vai tirar nunca é uma rede é uma estrutura amarrada o cérebro se reprograma você reconstrói além disso toda aprendizagem passa por etapas de aprendizagem errônea todo mundo tem durante a sua aprendizagem uma fase de conhecimentos errados nós temos uma criança aprende força até entender que é um vetor como se soma um vetor etc então no caso do Vigócio quanto mais você sabe melhor é mesmo que saiba errado não quer dizer que você vai ensinar errado não é? ah, mas então vou pular os pedaços que estou repetindo então e qual é o papel da atividade que a gente chega à conclusão não é? posso abrir Glotisqueana presumo eu não é? o professor o papel da atividade é o mesmo que qualquer atividade guiada pelo professor pois é com o professor ou outro parceiro mais capaz que o aluno aprende não é? a atividade experimental é mais um dos muitos recursos que o professor tem para tornar viável a aprendizagem para os alunos se você entender que quem tem que ensinar é o professor e que o aluno aprende como o professor então você entende qual é o papel da atividade ele é só um auxiliar um motivador uma forma de você acentuar os problemas melhorar a compreensão o cara vendo uma coisa acontecer com o professor se não tiver o professor não adianta fica igual o papo olhando aquelas bolinhas lá no céu que ele nem viu né? então e sem ele ou outro parceiro que a parte domine o conteúdo não era o conteúdo domine a atividade experimental é tão inútil como qualquer outra assim num reverencial de Glotisqueano uma torna bálicas atividades de demonstração vistas como elemento motivador gerador de desafios e interações sociais tendo como foco o conteúdo abordado atividades experimentais vistas como elemento de apoio para a compreensão do conteúdo como um exercício ou problema teórico atividades experimentais menos ambiciosas verificações experimentais lei de U qualquer coisa assim desde que o professor as torne significativas né? no sentido como um o tema não pode ser um e por fim você sugere o fim da dicotomia a aula experimental a aula teórica não há razão para que uma escuta ou tenha preferência do teórico porque ambas são meias para o único fim a gradativa transferência do conhecimento da mente do professor e por isso o professor tem que saber isso é uma péssima notícia da teoria muita gente adotou o consultivismo que é uma beleza a responsabilidade de aprender é do aluno então o professor fica perguntando perguntando não precisa saber nada porque o aluno vai saber o que o aluno aprende é o que o professor sabe se o professor falar bobagem ele aprende bobagem se você vai ensinar inglês para os alunos ensinar alemão ele sai falando alemão pensando que estão falando inglês é isso que acontece então é isso obrigado Obrigado. Obrigado.